É de beautiful tonight Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje, sejam bem-vindos a mais um vídeo review Antes de começar o vídeo review aqui, eu quero pedir desculpa a vocês Porque sábado não teve vídeo aí no canal Infelizmente eu não pudo estar fazendo vídeo Mas cara, em compensação eu fiz uma live, cara E só participou da live quem curte minha página no Facebook Cara, na live eu sortei códigos de DP e joguei com a galera Então mano, se você quiser participar de futuras lives Curta minha página, tá aí na descrição, beleza? Vamos lá pro review Hoje é o review da Adaga Laser Essa arma que chegou aí na segunda parte da atualização independência E velho, uma arma bem diferente por sinal E toda vez que vem uma arma diferente assim pra o nosso crossfire A galera sempre criou um espectáculo muito grande Ou muito baixa sobre a arma Várias dúvidas são geradas E hoje eu vou sanar todas elas aqui no vídeo Você pode adquirir ela no mercado negro de ZP Na caixa Adaga Laser Cada caixa custa 1300 de ZP E não é sazonal, cara E além da Adaga Laser, você pode ganhar também a nova sniper A AS50 Vou falar logo de cara aqui já sobre os danos dela Depois eu falo sobre os detalhes Ó, o Slash dela na cabeça tira 100 No peito 73 No estômago 84 Nos braços 68 Nas pernas e nos pés 52 O Stab dela é 100 em todas as partes do corpo E só lembrando rapaziada Esses danos são colhidos sem colete, sem capacete Como vocês podem ver O dano dessa arma é relativamente alto, tá ligado? Ela pode ser comparada aí facilmente com a Kukri, com o Machado Cara, principalmente no Slash Que ela tem alguns danos a mais aí Outra coisa que me chamou muita atenção no Slash dela É o fato da velocidade Velho, se você souber jogar de Slash com essa arma Você faz estrago Se você souber o tempo, tá ligado? E ficar clicando Velho, você faz muito estrago Porque você consegue dar Slash seguidos muito rapidamente E pra reforçar ainda mais a ideia Que ela pode ser comparada com armas tops Nós temos o Stab Que ele tanto é bom em velocidade Tanto é bom em dano Cara, o dano dele é 100 em todas as partes do corpo E sobre a velocidade Você consegue dar dois Stabs seguidos em uma velocidade muito boa Não chega a ser tão rápido quanto a velocidade do Slash Até porque senão ia ficar um bagulho muito OP Mas cara, o Stab dela você consegue dar Stabs seguidos Em uma velocidade muito satisfatória Sobre o seu peso e seu alcance São considerados padrões, tá ligado? Ela não é tão leve quanto o Alcarambit Agora também não é tão pesada quanto uma Katana Quanto um Taco Cromado Ela é um meio termo Tipo um peso do Machado e de uma Kukri O alcance dela também é padrão É tipo um Machado, uma Kukri, uma pá Nada fora do normal Uma coisa que chama muita atenção nessa arma, cara É o fato do seu visual E sim, cara Tem motivos, né? Porque, pô Parece a espada de Star Wars, mano Sei lá o nome daquele diabo daquele filme Mas enfim, cara É uma arma que chama muita atenção pelo fato do seu visual E garanto a você aqui Que quando você olha pra essa arma Você lembra de outra arma branca As famosas faquinhas de cortapão Seja ela faca elite, faca predador Faca normal Enfim Tem uma semelhança muito grande É tanto que eu posso resumir aqui A adaga laser E uma faca normal Na versão 2.0 Vocês podem ver que o slash dela É a mesma coisa de um slash de uma faca normal O stab dela também Até o visual Ela é uma faca normal Só que ela é uma versão 2.0 Pelo fato dos seus danos serem muito maiores E serem comparadas a armas tops Como um machado Como uma cookie Sobre a sua jogabilidade Vamos dizer que ela pode ser mediana Você não precisa ser o prosão do mundo todo Pra poder jogar com essa arma Agora também não é qualquer pessoa Que vai pegar ela E vai sair matando todo mundo Você tem que se acostumar um pouco Com a distância Com velocidade de stab Com velocidade de slash E velho Eu recomendo tranquilamente Você jogar com front of the equipes Modo fantasma Pode jogar tranquilamente com ela É só questão de se acostumar Que você vai pegar a manha dela De considerações finais aqui Esse review eu não vou dizer Se vai valer a pena ou não Eu vou ficar meio que em cima do muro Só em casas especiais Tipo sei lá Você é um cara colecionador Que tem várias armas do jogo E quer ter todas as armas do jogo Então vai lá cara Roda e boa sorte Agora se você é aquele cara Que tem seus EP sobrando Eu não indico muito você rodar nela Apesar dela ter dano maior Do que várias armas tops Mas velho Eu ainda prefiro que você Sei lá Aluga o machado na loja Ou então tente ganhar a Kukri Algum modo zumbi Porque cara Vale lembrar Essa arma Acima de tudo É uma faquinha de cortar pão Com um dano aumentado E um visual renovado Simples Rapaziada Foi esse aí o vídeo Eu quero pedir desculpas Se não ficou tão longo Mas é porque a própria arma Não proporciona isso Mas enfim Se você gostou Não se esquece do like E velho Faz um favor pra mim Se tu tem um amigo Que tá pensando em rodar nessa arma E tá com dúvida Manda esse vídeo pra ele Ou marca ele no facebook Velho Eu vou tirar todas as dúvidas dele E ele vai saber Se vale a pena ou não rodar E isso você vai estar me ajudando muito Não se esquece Curtir minha página do facebook Cara Que é por lá Que eu tô fazendo as lives E tô fazendo os sorteios de EP Então fica por dentro É nóis rapaziada Tamo junto E até mais Valeu Tchau Tchau